Boa rapaziada, e aí da hora legal com vocês mano? Finalzão de ano chegou, já cortei uma juba Mano, vocês aí gostaram desse vídeo que eu fiz hein mano? Não ia fazer vídeo nenhum, vou ser sincero Mas primeiramente eu tô aqui ó, pra agradecer a vocês aí ó Que esse ano ficou no canal focado aqui ó, assistindo os vídeos Se motivando, se inspirando em mim Mano, só agradeço de coração rapaziada E você aí que tá sem moto mano, esse natalzão Não fica triste mano, não fica triste Sua hora vai chegar, mano você tá com saúde Tem que agradecer que você tá com saúde Então mano, vamos pra cima rapaziada, vamos curtir mesmo Independente se tá perto, se tá de moto, se tá de calma Vamos curtir mano, sua hora vai chegar Sua hora vai chegar Basta ter fé mano Que nem diz aquela frase Aquela frase Planta o certo pra você colher o certo Se você plantar coisas ruins, você vai colher coisas ruins Então mano, nunca traz ninguém, nunca faz nada de errado Que você vai colher coisa boa, firmeza? Mano, esse vídeo aqui ó, eu Do dia 24 pro dia 25, eu postei os stories Tudo lá no meu Instagram mano Tudo que eu fiz, dependendo da minha Tá tudo rapaziada, tô motoando Eu vou tá narrando aqui, eu vou tá explicando pra vocês E vai passando aí, tá ligado? E em seguida O Motovlogzão que eu fiz dia 25 Espero que vocês deixem o like Se inscreve no canal Porque esse vídeo dia 25 que eu quebraram Tava moiada, moiada rapaziada Vou até deixar a foto aqui ó Dos GCM, tava atacando todo mundo Tava com metralhadora Mano, mas é isso Vamos um vídeo aí ó Deixa o like, inscreve no canal Deseja a todos um feliz ano novo mano Que vocês curtem bem Que ano novo seja Mano, seja repleto de felicidade e conquista Mano, e é isso rapaziada Se você crer ó Dita amém nos comentários aí ó Amém Você vai conseguir mano Você vai ter seu progresso ano que vem O ano que vem vai ser o ano da vitória Faz o que eu tô te falando Comece o ano sem fazer nada de errado mano Só coisa boa rapaziada Só fazendo o certo Que seu progresso vai vir Pode ter certeza Se você crer Comenta amém aí nos comentários Mas é isso mano Ó Dia 24 Já comecei cedo Acordei 7 horas Já lavei a nave Deitei a bicha no chão Lavei Fui cortar o cabelo Já deixei naquele modelo brasileiro Depois já comecei a tumultuar Dia mesmo Já era Só comecei cedo Porque a nave Dei os trajes Minha mãe Fiz aquela comida Perfeita Mano, e aquele é que fala aquela música Fiz até a montagem Pôr você lá no insta Dei um abraço nela Um beijo nela Sai doido Doido Já foi pros baile mano Comecei a tirar de giro Tumultuei demais mano Tumultuei demais mano Tumultuei demais mano Tumultuei demais rapaziada Quem não viu essa merota nos pimentas Não tava nos pimentas E sabe aqui onde vem cara Seis e poucas Cinco e quarenta Cinco e cinquenta Cinco e cinquenta Seis horas mano Bah, foi sinistro rapaziada O Igor O Igor entortou O Igor ficou louco Quem levou ele pra casa Foi a mulher dele Dá atenção no videão aí Que vocês tá vendo agora Mano, foi perreco demais mano Por isso que é importante Vocês me seguirem lá no insta Pra vocês acompanhar Esses aí tudo Esses perrecos todos E é isso rapaziada Depois disso mano Dormir assim que eu acordei Poxa, já meti Vai ter mágica pro rolezinho Eu tava em choque mano Tava quebrado Tava moiada Moiada, moiada Mas eu fiquei na cabeça Caramba mano Gravei o vídeo pros caras Os caras tava pedindo E tá ligado rapaziada O que vocês pedem O que vocês comentem aí Me ajuda pra caralho mano E eu falo Mas não mano Os caras me ajudam Me comentam pra caralho Eu vou fazer a felicidade dos moleques Tem moleque que vem Me atirando de giro Tem moleque que vem Me atirando de giro Já saiu um giro louco mano Tava um pouco desanimado Como vocês já viram no videão Descei rápido Vocês acompanhou Agora mano Motovlogzão de meiota Pela quebrada hein Desejo um feliz ano novo pra geral Espero ver seu like aí Seu comentário E seu amém também Se você crer que você vai ter Seu progresso no ano que vem E vai ser mano No ano que vem Sua felicidade Fé no pai Tamo junto rapaziada É nóis Só agradeço a cada um Que me acompanha aí ó Que ficou o ano todo aí Comentando Interagindo comigo Tamo junto rapaziada Quero agradecer Quem gostou no baile também mano Que deu um salve Uma pá de gente Todo mundo ficava olhando Caralho Os caras chegavam Pediam pra tirar uma foto Tamo junto De coração Mesmo mano De coração mano Sério que sou grato A cada um de vocês Forte abraço aí Acompanha o Motovlog Chave na quebrada Tentei fazer o mais chave Que eu podia Tá ligado Tava um pouco desanimado E vocês tá ligado Não tá desanimado É osso Mas é isso Um forte abraço Pra cada um aí Acompanha o videão Tchau Obrigado Júnior Natalzão Mano Favela tá moiada Quase ninguém Encostou Mas tamo aí no giro Vamos ver o que pega Não grita Caralho Decora Cê é louca Cê é louca hein Júnior Ó o Igor Vamos respeitar a mulher Que deve tá com a criança Não grita Fio Deixa os caras passar Manda 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 Baixa Ó os cara Caralho Que Deus abençoe Mais um rolê Quase Vamos agora aqui Então Tá Tá A porra Aê Aê Nós não para Caralho Aê Não grita A favela tá moiada Mas tamo aí Tamo aí Vamo vendo que dá Né mano Tamo só fazendo nosso peão Tamo só fazendo nosso peão E é marcha Vai ser uma melodia Caralho Só pipoco vuelve E aí E aí E aí Aê Aê É, rapaziada Eu nem ia fazer esse vídeo, mano Quebraram a molhada aí, certo? Mano, eu tô fazendo esse vídeo mesmo Por causa de vocês, mano Uma tarde, nego, eu queria Aí eu falei, ah, vou agitar aqui o pessoal no grupo Vou me encostar, gravar aquele vidinho E já era, mano Só marcha Manda, manda Natal, fio Queria desejar, mano, feliz natal Pra geral aí Próximo ano novo Queria tudo certo na vida de vocês E é isso A criança, a criança Eu respeito Salve, parceiro Tamo junto, caralho Eita Ai, pai Para Água não, Júnior Você é louco, a patinadora da bicha Olha o Ivo O Ivo mandou, mandando Olha Olha a lombada, Júnior Coitado, Júnior Eita, Júnior Logo de lado, Júnior Eita, meu Deus do céu, Júnior Oh, gente Não é assim não, Júnior Mano, eu brisa desse vídeo do Júnior, velho Os caras me trombando o bala, rapaziada Natalzão, mano Tava louco os caras Ei, Júnior Ai Tá louco Ah, porra Tava louco Tava louco Tava louco Hoje tem bailão Postei uns vídeos chave lá, rapaziada No baile, lá no meu Insta, mano Dá atenção lá Tá molhado? Aí, tá molhado O moleque falou que tá molhado, mano Deus me livre, Júnior Ave Maria Tu é doida, Júnior O que é isso, meu Deus do céu? Rapaziada, deixa o like aí, mano Se inscreve no canal Vou postar os vídeos aí, as fotos Pra vocês verem como a quebrada tá molhada Mesmo assim, a gente tem o pião Pra nós sairmos no giro aí, ó Quero agradecer aos parceiros aí Que gostou também, mano Pra dar aquela atenção Cê é louco, tamo junto, caralho Os caras tão na maior isca Cê é louco, ó Ah, meu É louco, hein? As parceiros vindo no grau lá atrás Toma, Galzão, na contramão Tá boa, aquela também tá louco, hein, mano Cê é... Cê está ficando louco Cê é... Graba o ôi pui aíhero Cê é racional, rapaziada Cê é É... É... Bíctfulh... Tá boa bai É... 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 Rúnior... É... Apoi a pouco já faço no Insta Vou mandar um responsa de lombada aqui agora Mano Vou mandar um aqui Doido é Júnior Parei de falar Júnior Estou acostumado Ainda teve um pessoalzinho que gostou ainda Daqui a pouco você tá com a câmera Pense bem estalhado do capacete rosa Porque é mongo Não comprou a Porsche na vômera Então vamos lá Na via Terceira Olha o radar Olha o radar lá Olha o radar lá Toma caralho Não grita não Júnior O Igor tá desde lá de cima no grau Esse filho é uma égua Outra vez que morreu Foi logo aqui rapaziada Bichão é o toque Isso é louco Controle total Olha Mano tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar A mão dele Tem que respeitar Vamos lá, vamos lá Ué, é doido, né, Júlio? Ó os deram esse maluco, mano Chapadão das ideias Quaresma do Grau Quaresma do Grau Quaresma do Grau Quaresma do Grau Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.